Viver de fé, nem todo mundo entende, nem todo mundo compreende, nem todo mundo apoia. Tem pessoas que olham e dizem, que fé é essa que esse povo vive, bonito desse jeito, andando nesses lugares bonitos, que fé é essa? Essa é a fé que nós depositamos em um Deus, que leva o povo para o deserto, mas não deixa o povo perecer. Ele é aquele que nos envia para um trajeto, mas a mão dele nos acompanha para prover as nossas necessidades. O povo de Israel estava no deserto, mas a sandália não rasgou, não faltou mantimento, não faltou água, não estavam desidratados. Porque a mão de Deus estava sobre eles. Então para de tu achar que viver de fé, viver mendigando debaixo da ponte, é andar de cabelo bagunçado, com a sobrancelha gritando, com roupa rasgada, porque fé depositada em um Deus poderoso faz você festejar em meio ao deserto. Não é fácil. É difícil você não ter que viver os seus sonhos, é difícil você renunciar a todo santo dia, renunciar à amizade, renunciar a projetos, renunciar a ficar perto da família. Não é fácil, é difícil. Mas viver da fé nos proporciona coisas grandiosas, nos proporciona uma intimidade maior com o nosso pai, nos proporciona viver coisas grandes. Então você que tem fugido da dependência de Deus, eu te convido, vem para a dependência. Não tem coisa melhor do que renunciar a nós mesmos, para vivermos a história que Ele mesmo projetou para nós. Não é fácil, mas vale a pena.